Fala, Fernandes, Isaia e Rodolfo. Tá tudo bem aqui no nosso Tide Nativa? Ai, meu Deus do céu, agora é hora da gente fofocar. Agora é hora de fofocar! Aham, sabe o que eu vou falar agora? Do Zezé de Camargo, mas eu não vou falar exatamente dele, né? Vou falar que ele falou da filha dele, da Vanessa Camargo. Pois é, ele deu uma resposta a um seguidor nas redes sociais. Ele relatou que a filha dele curou a depressão assim que ela voltou com o seu namorado, lá do início dos anos 2000. Ele falou que a crise que Vanessa estava passando, ela estava sofrendo muito e graças a Deus, ela praticamente superou tudo. A resposta foi dada a uma pergunta de um internauta que quis saber se Zezé ia viajar nos Estados Unidos pra conversar com a Zilu Camargo, sua ex-mulher e mãe dos seus três filhos. Falou, eu ia lá conversar com ela pra gente decidir o que teríamos que fazer com a nossa filha Vanessa. Mas ela, graças a Deus, tá superando, tá bem, tá super feliz, passou a crise. Estamos vivendo um momento muito especial. Olha só que loucura, né, gente? Eu quero dizer, a Vanessa não tava bem quando ela tava casada. E aí o dado do Olabella, que ela voltou, né? Que ela voltou a namorar, né? Que foi aquela coisa, nossa, a Vanessa Camargo terminou, não sei o que. E já foi uma coisa assim, atrás da outra, né? E depois que ela terminou, que ela tá agora, que ela voltou com esse ex, ela tá melhor. Que bom, né? Ele tava até pensando, imagine lá pros Estados Unidos pra conversar com a Zilu, pra ver o que que iam fazer com a filha. E ficou tudo bem por conta do namoro. Que ela seja feliz com ele então. E o ex dela também seja feliz com... Sozinho, acompanhado. Enfim, do jeito que ele achar melhor, não é verdade, minha gente? Fofocar! Notícia!